Também vou desenvolver de uma forma um pouco mais sistemática, aquela temática que é onde começamos, de forma da nossa barco-escola, e que também foi gerada pelo meu doutoramento, esse já foi concluído há 7 anos, mas que continua a investigação em torno do barco miliceiro da Riera Aveiro, continua e, de fase de pós-doutoramento, tentei explorar uma vertente muito mais política, muito mais ancorada na nossa história recente, muito mais relacionada com a dicotomia, que é onde já tínhamos indiciado, da relação ambígua entre a cultura e o poder. É esse o trabalho que me tem norteado quando regresso a esta temática sempre tão bem querida do barco miliceiro da Riera Aveiro. Eu estudo o discurso por ele invocado, enquanto objeto de estudo, enquanto representação, invenção e reinvenção da cultura popular de uma região portuguesa. Curiosamente isto parece pegar naquele espaço de discussão que tivemos ontem após a workshop, com uma temática muito interessante da continuidade da tradição, o quebrar como passado, o perverter a tradição. Foram pontos apontados por alguns dos discípulos aqui presentes, e então, curiosamente, como se estivesse adivinhado isso, pego precisamente nesse ponto da nossa discussão e vou prosseguir. E, por isso, esta comunicação pretende também vir através do objeto, isto é, atravessar a sua opacidade importuna, é verdade, tal como nos propõe Michel Foucault na sua Arteologia do Saber. Relevo o nosso professor Paulo Rival, que esteve em Portugal na década de 80, e, mais uma vez ele diz, uma população que pintou os seus barcos, os lanços às águas de uma laguna, que elaboram algo de imagens através das quais é escrita a sua visão do mundo. E colgamos, então, esta visão do mundo. Como vos disse também ontem, de uma forma mais caótica, sem dúvida, e após uma recolha sistemática de imagens entre 1928 e 2004, recolha essa que continua, talvez não tão sistemática, mas continua, fui capaz de obter cerca de 1730 e tal imagens associadas ao barco do liceu, principalmente aos seus painéis de Poupa e de Proa, como vocês veem aqui, e que me permitiu gerar uma classificação temática e sub-temática que partilho com vocês. Grandes temas por fãs jucosos, religiosos, sociais, históricos e lúdicos, com diversas subcategorias. Passo a publicidade, este trabalho gerou este livro, Cultura do Fular Portuguesa, para estes cursos e representações, que foi publicado em 2008 pela edição Afrontamento, e que tem o CD-ROM com todas estas imagens organizadas, user-friendly, portanto, é perfeitamente consultável, e tem também uma base de dados em Excel, com todos os registros de barcos, desde o início do século XX até à atualidade, de acordo com os livros de registros de embarcações sobreviventes e disponíveis na Capitania do Porto de Aveiro. Portanto, todos estes dados estão sistematizados, desde as dimensões ao proprietário, passando pelos preços, é muito interessante ver esta microeconomia, e passando também por aquele fenómeno que partilhei com vocês ontem, que foi a obrigatoriedade da transcrição das legendas e descrição das imagens em todos os registros de embarcação entre 1957 e 1961, por imposição da censura então vigente em Portugal. Tudo está aqui, tudo está partilhável com quem se interessar por esta temática única da cultura portuguesa e mundial, porque este fenómeno dos barcos pintados como uma história, como uma imagem e como uma legenda não há paralelo em todo o mundo. O professor Paulo de Rival, que permite um apontamento, encontrou uma manifestação um pouco semelhante na Eslovénia, na zona alpina da Eslovénia, nas colmeias. É também prática decorar as colmeias de madeira da Eslovénia alpina com representações pictóricas, mas sem legenda. Mas sem legenda. Estas manifestações são únicas nos muitos cultos que estudei a propósito. Temos aqui alguns exemplos de painéis jucosos, de cariz erótico, de sátira às instituições, como é aquilo central em que o homem diz eu voto porque a minha cheira acabar sem instituição política. Do vosso lado esquerdo, sátira às figuras típicas que são os alcoólicos locais, sempre identificados por quem domina bem este universo. E do outro lado, também jucosidade em relação ao trabalho. Homens para o mar, alegria em terra. O próprio trabalho da pesca de alto mar e das mulheres que ficam em terra, também ele é satirizado. Nada está imune à visão crítica do pintor de Monsenhos. Painas religiosos de grande beleza e finura de traço. Os cristológicos, como a cruz, o sofrimento de Jesus Cristo, também eu sofri por amor. Marianos, a divisão à Virgem Maria, a mãe da padroeira de Portugal. A geográficos e motivos relativos a santos e a figuras da divisão popular local, como é o caso de Santa Joana, princesa de Aveiro, que também aqui vem representada. No caso dos painéis sociais, há o cuidado de representar com fino traço o próprio molisseiro, a faina do cotidiano. Temos aqui a recolha do molisso, a carga a ser colocada na margem, como o auxílio das juntas de bois, uma magnífica representação etnográfica, ao fim e ao cabo do próprio trabalho. Também a glorificação dos mestres molisseiros, trabalhadores do molisso, barqueiros, construtores e dos próprios pintores. Reparem nesta emissão na vina, sou o rei das pinturas e a proa do barco representa-se a si mesmo quando foi pintada durante o processo de produção. Como o pintor ali de costas, presumo-se que terá sido o governão Oliveira, não sabemos bem. Nunca são assinadas estas obras de arte. Também ainda na questão dos painéis sociais, de cariz social, a varina da mortosa. Agradecia que fizessem aqui a teotomia entre a representação da década de 80 e uma da década de 70. Difere a qualidade da fotografia, sem dúvida, mas reparem que a personagem em si subsiste. É uma das imagens mais queridas desta cultura aveirense e cuja representação sempre glorificada e religiosa se mantém desde os primeiros registros fotográficos destas embarcações. Também ainda na grande temática dos painéis sociais, temos os de apelo ecológico e celebração do património. Vamos salvar a ria e aqui ao mesmo tempo que se celebra a ecologia da ria e também se celebra o seu moliço, o trabalho do moliceiro. Reparem que o barco aqui representado, além de estar muito bem pintado, tem todos os detalhes lá dentro. Vê-se o painel do proa, até podemos reconhecer nele uma figuração do infante D. Henrique, que é uma personagem histórica recorrente. E reparem também que o barco está a navegar carregado de moliço, que atualmente seria quase que impossível, dadas as condições ecológicas da ria. Também uma celebração das festas e cerimónias, festas da ria com os pais dançantes, e depois um exemplo de declarações e sentenças sobre ela como o meu lindo Portugal, tal como tantas outras figurações existem de modo de saber popular e tradições locais. Nos históricos. Os painéis históricos retratam monarcas e personagens reconhecíveis da história. D. Alves Pereira, D. Henrique, D. Lili, são apenas alguns dos mais reconhecíveis. Reparem no cuidado com que estes cavaleiros, com o estandarte da Vista, foram aqui configurados. Também uma representação extremamente detalhada do momento dos descobrimentos, de 1500, a descoberta do Brasil, que foi muito popular, foi muitas vezes representada a quando das comemorações do quinto centenário. Escritores, Luís Vaz de Carmoes, o príncipe dos poetas, sempre com os seus Lusíadas, e soldados e cavaleiros, no geral, que representarão a coragem e o patriotismo dos nossos guerreiros, quer da outrora, quer da atualidade. Também temos já representações glorificantes das missões de paz, no Kosovo e no Afeganistão, também já foram representados e celebrados. Personagens do imaginário e do lazer. Dão um modo a uma representação mais antiga, o Charles Chaplin era até ao final da década de 80, era recorrer do Charles Chaplin, as imagens das sereias, por exemplo, de algum outro conto popular, mas depois, na década de 90 e até à atualidade, imagens personalidades, muitas vezes efebras, outras vezes mais clássicas. Esta celebra o falecimento, o Luí Fica era o Fernando Peça, quanto do seu falecimento. Também temos depois uma série de painéis sobre futebol, o nosso hábito nacional. Chamo mais uma vez a atenção para o facto de ser figurado o uniforme do Beira-Mar, preto e amarelo, do glorioso Beira-Mar e as suas vitórias no passado, obviamente. E também temos figurações diversas, do EFICA, do Sporting, do Futebol Clube do Porto, não tanto, infelizmente. Mas também a de 2004 é esta parte, uma glorificação constante da seleção nacional de futebol, com apontamentos de patriotismo quase ao nível do descobrimento. O que é curioso é que há legendas que celebraram os descobrimentos e que migram para a celebração do Euro 2004, 2008 e da nossa seleção nacional, dando o que pensar para esta nova mitologia urbana. Fico por aqui, porque agora vamos falar daquele tema que eu adiantei ontem, a questão da metamorfose e a questão da ressurreição. Não houve uma ressurreição, não é isso? Houve sim uma metamorfose. Alterou-se. Toda a sua função se alterou ao longo das últimas décadas. O antigo instrumento que era a base de toda a economia de uma região tornou-se de uma mera atração turística, a possível cuja preservação depende da boa vontade e dinheiro de cada proprietário público ou privado. A poluição, a imigração, a evolução da economia afastaram milhares de pessoas desta forma singular e duríssima de vida. Se em 1935 havia cerca de mil miliceiros registrados na Capitania de Aveiro, na atualidade subsiste em menos de 40. Isto eram dados do ano passado, desatualizados neste momento, porque, como vos disse, a crise fez efeitos terríveis. Graçou-lhe na Ria de Aveiro. E então, neste momento, o calculo era em 120. A construção naval praticamente se saiu durante as décadas de migração em 60 e 70, mas começaram a reviver em meados de 80, recuperados por entidades públicas e privadas para fins museológicos e turísticos, como exemplo glorioso do património cultural da região. A tradição do miliceiro não está condenada a desaparecer, porque este barco sob adaptar-se a uma nova realidade económica-social, assegurando a sua sobrevivência e, quiçá, multiplicação. Não sabemos o futuro. Pelo contrário, se ele tivesse persistido em viver, de acordo com o mundo rural já extinto, a sua sentença já teria sido executada há muito tempo. Hoje em dia, a cultura popular e as suas produções estão cada vez mais atentas ao mercado e às regras da procura e da competitividade. E isto aplica-se a todo tipo de produções culturais, quer utilitárias, quer não utilitárias. Este processo de refuncionalização é controlado à distância pela procura de uma massa heterogênea que, no geral, busca produtos que são vagamente simbólicos de um certo Portugal tradicional. Não queremos divulgar aqui a procura dos elementos fundamentais da cultura portuguesa, como dizia Jorge Dias em 1961, na alma, também se falou aqui ontem na alma, dos objetos concebidos pelo povo. O produto artesanal está, contudo, sujeito a tornar-se um objeto de consumo, que muitas vezes já não é mais a expressão direta de uma comunidade popular. O anonimato do mercado e a necessidade de ganhar a vida podem moldar e transformar os artesanos, enquanto estes moldam e transformam as suas próprias criações. No caso dos mulisseiros, por exemplo, durante as duas últimas décadas houve uma clara inflação no número de painéis jucosos de cariz irótico, cuja originalidade e humor fácil são muito atrativos para os turistas, apesar de estes temas serem tradicionalmente minoritários e pouco explícitos, se bem que numerosos, mas não eram esta quantidade extraordinária, a explícitos, quer em traço, quer na própria legenda. Este humor é muito mais descarado, não é verdade? Por comparação, se o quiserem, com estes painéis jucosos, não tanto eróticos, mas mais alusivos, no geral, à relação homem-mulher da década de 50 e de 70. Não há bacalhau, já vendestes rosa, isto era o máximo da jucosidade possível num casal homem-mulher em confronto verbal. Nos painéis tradicionais registados ao longo do século XX, o cómico era regra geral resultado de trocadilhos e maliciosos jogos de palavra. Recorrendo a imagens cada vez mais explícitas e elaboradas, os atuais painéis cómico e ópticos atraem a atenção dos fotógrafos amadores e profissionais, que, por seu turno, divulgam estas imagens a outros visitantes e aos meios de comunicação social, todos eles fontes de lucro para a região. O ponto de partida da elaboração crítica deste estudo é a consciência do que é realmente conhecer-se a si mesmo, enquanto produto do processo histórico que depositou no indivíduo, e também na comunidade, uma infinidade de traços, sem deixar de inventar o desenho desgraves. Talvez por isso a procura de objetos genuínos podem resultar em uma autenticidade encenada, onde os objetos culturais são produzidos e aceitos como autênticos ou, pelo menos, como razoavelmente similares à situação pré-massificação. Se esta ideia do Gramsci nos permite tentar descobrir denominadores comuns, uma tradição que prevalece e que nos permite, por exemplo, categorizar os painéis, organizá-los em temas recorrentes, também esta relação ambígua entre a tradição e a modernidade popular e o massificado, relaciona-se na perfeição. Com esta citação de Wolfsbaum, a invenção das tradições, isso é paradigmático, as tradições inventadas são uma tentativa de criar uma ligação de continuidade com o passado e com a identidade com a comunidade. Já isto, por si, é algo estranho inventar uma tradição. Então não é memorial? Não se perde na noite dos tempos? Não me creio. Tomemos o exemplo das festas populares ribeirinhas e das regatas de moliceiros tão populares na atualidade. A celebração dos moliceiros e dos seus painéis nunca foi uma prática popular genuína. Até meados do século XX, nestes eventos vestidos, o moliceiro era um meio de transporte e nada mais. A partir da década de 40, emergiram em força as regatas de moliceiros e os concursos de painéis, uma tradição inventada, então, Wolfsbaum, e explorada até à atualidade pelos poderes políticos, económicos e comerciais que multiplicam até à exaustão e artificialmente os pretextos e as ocasiões para uma celebração lucrativa orientada para o turismo. Na realidade, no início da década de 40, os proprietários até tinham que ser subornados com prémios de participação, forçados a participar, porque não tinham de modo alguma perceção da atratividade daquilo que para ele não era mais que um mero instrumento de trabalho na exploração da agricultura ribeirinha. Isto alterou-se profundamente no presente, porque os prémios monetários são, na atualidade, a única forma, ou uma das poucas formas que restam aos proprietários de tirar algum número das embarcações. Na presente conjuntura, não podemos falar de ressurreição, mas sim de uma metamorfose, coisas do molisseiro, claro. Porque as condições de vida do passado não foram recuperadas, nem o molisso que deu numa embarcação tem qualquer papel nesta nova realidade. O molisseiro ressurge no final da década de 80 como objeto cultural e estético, a desfrutar por turistas, independentemente da sua função original, algo que poderia ter sido uma ou outra qualquer. A metamorfose do molisseiro dá-se a nível funcional de significado enquanto elemento de toda uma estrutura socioeconómica, mantendo-se a sua forma o significante de coisa ou objeto em si. Em geral, na atual recuperação dos molisseiros para finalidades turísticas, os pintores modernos tendem a imitar ou até reproduzir imagens tradicionais. Tentam encenar o passado no presente, exageram o seu tradicionalismo ao passo que reinventam a tradição. Não são populares, são popularizantes. Sobrevidem nos exemplos históricos dos grandes reis, guerreiros, navegadores, juntamente com a celebração neo-épica dos pescadores de alto mar e da faina maior de bacalhau. Hoje em dia, até são representados, ainda são mais representados em porcentagem se compararmos com homólogos das décadas de 50 e 60. Durante o trabalho de campo, em 1988, 2004 e depois até ao presente, encontramos variados exemplos de painéis tradicionais renovados, que dão os giro de pescadores, todo o mar é vosso, o infantil é rico, numa mão a pé e noutra a espada, ou camões, velhos tempos na Terra Nova, ou com a pesca de bacalhau à linha do Dória e nos icebergs da Terra Nova. Dentre os novos temas introduzidos nos painéis modernos, a figura feminina é, sem dúvida, representada na atualidade de uma forma duplice. A diferença entre a mulher da cidade, a mulher outra, a mulher do cinema e da televisão, a mulher moderna, urbana e a mulher local, sempre a varina ou a camponesa, é visível pelas suas roupagens e funções. Trabalho e roupa de trabalho, no caso da varina e da camponesa, o lenço, a blusa, a saia rodada, ou as roupagens de lazer, que vão desde os sugestivos vestidos vermelhos sempre, longos cabelos, fatos de banho, roupa interior, formas exageradas, no caso da mulher moderna urbana. As varinas e as pescadeiras continuam a ser fortes, cheias de espírito e resposta importante. Num contexto incessante de pobreza e do trabalho generalizado sem exceção, sem estereótipos comportamentais burgueses, a mulher outra nunca surge em painéis laudatórios como aqueles que celebram as varinas e as pescadeiras. Pelo contrário, estas mulheres urbanas e ociosas são objeto de painéis extremamente maliciosos, quando são satirizadas na sua sofisticação e indolência. Nos painéis sobre a vida quotidiana e o trabalho, notamos uma carnavalização bactiniana na impressão dos painéis do homem e dos animais. O burro é representado com características humanas, como agricultor, mau estudante, espertalhado e especialmente como político. Há uma inversão dos papéis e dos lugares na cena, como aquela em que o homem carrega o burro às costas ou aquela em que o homem puxa a carroça, cujas regas são seguras por um burro. No imaginário popular, esta inversão representa o desejo mais ou menos secreto de também inverter a ordem social de pobreza e sujeição. Enquanto cultura popular com cariz público e de grande mobilidade, pelo próprio suporte que é o miliceiro, as imagens deste mundo ao contrário são mitigadas pelo anonimato dos autores, pela ambiguidade do seu verdadeiro significado e pela atualização de motivos aparentemente inofensivos. No Portugal democrático, qualquer necessidade de atualidade, qualquer resistência e que possa ainda subsistir no miliceiro, toma a forma de sátira, pesada sátira, e é sempre dirigida contra as autoridades que tanto dificultam aquela que foi em tempos a livre e descuidada a exploração, leia de lapidação, dos recursos da ria, e acima de tudo contra os eternos bodes expiatórios do Portugal atual, dos públicos. A autoridade policial, por exemplo, é sempre satirizada. Tal como os padres e os monges, pela sua alegada luxúria disfarçada de virtude, reparem, qual de nós pecou mais, se a rapariga de vestido de memória e o seu vestido de seu padre, se bem que a religião em si nunca seja satirizada em circunstância alguma. Todas as profissões são celebradas porque todo o trabalho é digno, mas todas as profissões podem ser tema de caricatura, exceto, porque todo o trabalho é morroso, exceto os mestres, construtores, pintores ou tripulantes de miliceiros, exceto os pescadores de alto mar pela dureza e pela glória da sua faina e pelo prestígio que tem dentro da comunidade. Nesta disputa simbólica, o vencedor é sempre a voz do povo, tal como ela é expressa pela voz do miliceiro, pela sátira, pela crítica e também pelo lamento com as dificuldades da vida. É raro encontrar num painel alusões a cenas da vida da classe média, urbana. O painel ilustra o povo trabalhador nas suas atividades cotidianas ou então um certo paradigma quase homínico da realeza inspirada na tradição popular oral. Hoje em dia o grande veículo de elevação e de normalização social é a televisão, sem dúvida alguma. E isso é visível nas novas personagens e acontecimentos retratados nos painéis. Jogadores de futebol como o filho do Jardel, a Amália, o menino Tonecas, políticos como Mário Soares e António Guterres, as crises e escândalos que tiveram de enfrentar, a disputa entre Rui Rio e Pinto da Costa, a entrada de Portugal na União Europeia, a prosperidade ilusória dos fundos comunitários, o Euro e aquela sua designação prévia e maliciosa da EQ, a Expo 98, o Big Brother, a loucura nacional dos campeonatos de futebol, a rivalidade entre equipas de futebol local e entre tantos outros. Uma notícia reiterada ou polémica, como a estourada de ilegais de Barrancos, a morte do apresentador Fernando Pesta ou a comunidade nudista da Colina do Sol, podem gerar imediatamente um novo painel, para rápido consumo e logo substituído pela simples razão de ter aparecido na televisão. A televisão funde imagens e palavras, tal como o painel do Moliceiro, e torna-se assim uma irresistível fonte de inspiração para os pintores, principalmente quando a realidade imediata esgotou os músicos. Ao representar, comentar e satilizar estes e outros tópicos, as modernas pinturas do Moliceiro ilustram, de uma forma muito homocida, os dois lados do poder ilimitado dos meios de comunicação audiovisual, que esses sim fazem essa tal transição entre o urbano e o rural. Concluamos. Os textos icónicos e escritos, visíveis em cada barco, são produtos de uma rede de circunstâncias políticas, ideológicas, sociais e económicas dificilmente detectáveis, lá está o tal de inventário invisível de Gramsci, e muitas vezes demasiado distantes ou taken for granted, dadas como adquiridas, para serem criticamente reconhecidas mesmo por aqueles que desenham, pintam, escrevem e vivem sob a sua influência. Pergunta-se ao pintor, porquê é que pinta isto? Não sei. Porque sim, porque sempre foi assim. As entrevistas eram sempre inconclusivas. Acabavam sempre neste muro de tradição. Mais do que provas de tradição versus modernidade ou resistência versus passividade, objetos como o Moliseiro são representantes da identidade cultural e do património de uma comunidade local intimamente ligada a um ecossistema específico, raro, que é a Ria da Aveiro. Mesmo em termos geográficos é difícil de classificá-lo. Hoje em dia o Moliseiro participa também de uma lucrativa estrutura económica e turística, organizada em redor do objeto-barco, que perdeu quase todas as suas tradicionais funções e foi reinventada no símbolo cultural da Ria, localizada onde nós encontramos os barcos, atualmente no núcleo urbano distante dos locais tradicionais de trabalho. A Sandra sabe melhor do que ninguém do que estou a falar. Isto trata-se aqui de uma metamorfose, não de uma ressurreição do objeto cultural, com novas funções dentro de um novo contexto, orientado pelas exigências do setor terciário urbano, burguês, economicista, ligado ao capital. Os atuais agentes do turismo, contudo, e da economia do mercado, não podem esquecer o imaginário histórico, o inventário do Brasil, mais uma vez, que motivou, contextualizou e sustentou esta forma de arte popular durante séculos, sob a pena de suceder também em Portugal, aqueles teatros etnográficos, aquela reinvenção da tradição desastrosa e os museus de práticas perdidas na realidade, em que se transformaram tantas outras culturas. Isso não sucederá de modo algum. Obrigada pela vossa atenção. Tchau. 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 Tchau.